Começando pelos valores, que eu acho que é uma coisa que toda empresa tem. E, bom, deveria ter. Se não tem, tem, mas não sabe. Exato. Porque assim, a cultura, agora eu vou falar o que é a cultura, né? A cultura é o jeitão que os caras fazem a coisa. Todo mundo tem cultura organizacional. Todo mundo tem cultura organizacional. Todas as empresas têm. Tem uma cultura. Então assim, eu gosto muito do Edgar Schein, ele tem uma frase que ele fala assim que... Tem uma frase famosa, você já viu eu falando isso em uma palestra, se não me engano, que o Peter, do Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. O Peter Drucker nunca falou essas negras aí. E essa é uma frase de startup. Show para as startups. Mas o que o Edgar Schein fala, que é provavelmente de onde veio essa frase, ou derivada dela, é que a cultura, ela determina, a cultura determina e limita a estratégia. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o teu nível de cultura, a maneira como você opera, ela diz até onde você consegue cantar estratégia. E que estratégia você consegue fazer e qual que é o limite da sua execução. Porque a questão não é mais ter uma boa estratégia, cara. A questão é a capacidade de executar a estratégia que você tem. Eu vou te falar, o Neifer sabe que eu tenho mil ideias. E eu não consigo executar as minhas ideias, porque eu não tenho braço o suficiente. O Neifer aqui na QMS tem, eu conheço vários amigos, tem empresários que... Poxa, eu sou um grãozinho de areia. Tem empresário que é tubarão, sabe? E qual que é o problema que o cara tem? Não é budget, não é grana. É executar a estratégia que ele tem. Porque isso tem a ver com cultura, cara. Porque cultura é o que possibilita que a estratégia seja executada. Então, quando a gente fala de estrutura organizacional, ela começa nos valores, porque o teu exemplo de cliente foi muito legal. Mas eu quero trazer um outro exemplo de cliente. Quando a gente fala de... O cliente sempre tem razão. O que que é a razão na matemática? A razão é a conta, né? Você faz a razão dessa... Essa aqui é a razão. Você pega a razão, essa aqui, tá? O que quer dizer é que o cliente sempre tem um motivo. Ele tem um motivo de querer tirar o certificado. Sim, claro. Então, quando você entende o motivo dele, você consegue direcionar. Exato. Inclusive, estar de acordo com os seus princípios. E não tem problema nenhum, né? Nenhum. Nesse caso, é o que a gente fala. Aqui, a gente fala, não tem problema nenhum. Pelo contrário. Às vezes, tem um cliente que vai lá... O principal cliente dele está pedindo uma certificação em seis meses. Senão, ele vai romper o contrato. Ele quer o certificado. Sim. Ele quer o certificado por sobrevivência. Mas, opa, peraí. Para você ter o certificado, você precisa disso, daquilo. Isso vai gerar melhoria para você nisso, vai gerar melhoria naquilo. Então, assim, é uma construção, né? Sim. Então, independente do motivo dele, é uma construção. Uma construção.